Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos. Tá, vou apresentar a vocês o novo condutor do presão, que nem é tão novo assim, e que já foi pra baixo do caminhão, porque, não, não pode ver uma chave de fenda na mão. Moçada, essa semana aí, né, eu vou estar lidando com a estrela, né, vou estar mexendo em documentação e tudo mais, minha carreta fica pronta, acredito aí que no começo do mês, primeira semana do mês, então até lá, vamos estar organizando as coisas. Já deixa aqui de agranto, o que você acha que eu vou engatar de implemento, que carreta vai ser, do que vai ser, que você gostaria que fosse, né. E agora eu vou apresentar a vocês o meu mais novo companheiro de trabalho, de novo, ó, ó, e esse é bom, que esse ele é motorista, chefe de manutenção, e ó, ó, já tá arrumando as coisas. Bom dia, como é o meu povo? Bom dia. Bom dia, gente, bom, vou acabar aqui um pouco, porque esse eu vou sair em um motivo do arco. Ele não fica sem rodor. Tá vendo? Aí, estragou a manguer ali, ele já tá trocando. Mas o que eu quero contar pra vocês é exatamente isso, o pessoal tá perguntando, Vanessa, você vai vender o Terezão? Você, você vendeu o Terezão? O que que você fez com o Terezão? Não. O Terezão agora tá na mão do seu Luiz Carlos. Né, seu Luiz Carlos? Sim. Conta pra eles. Nem vou devolver mais. Conta pra eles que o senhor não vai ter uma conta. Agora é com nós aqui, ó. Agora eu só vou saber só do lucro, ó. Nem sei se você vai ver lucro. Não sei se você não gasta tudo. É isso aí, moçada. O pai vai tá fazendo as viagens com o Terezão, então a partir de hoje, a hora que você vê na estrada aí, ó, é ele que tá. Mas pode parar o café, né, pai? Pode. Pode parar o café, com certeza. Não, o café pode parar, amor. Meu, e eu... Aí, eu quero só ver, porque antigamente, quando eu saí, quando eu tava no tanque ainda, ele rodava com essa lona e todo mundo buzinava, né, pai? Sim, agora vai ter que tirar. Aí diz ele, meu Deus, então você imagina agora como que não é? Não, agora vai ter que tirar, só isso. Tá bom, moçada? Ótimo dia pra vocês, que Deus abençoe e é isso aí. Eu vou contar assim, ó. Deus me abençoou muito com uma família muito boa, com uma família muito abençoada, que lá é cada um por todos, né, pai? Não é essa história de cada um por si, é todo mundo se ajudando. Quando eu peguei o caminhão agora, e vou ficar ainda mais umas duas semanas até arrumar tudo, organizar tudo, né, pai? Eu falei, pô, agora como que eu vou ficar com os dois caminhões parados e sem ganhar, sem nada? Não, vamos fazer um jeito aí. O pai colocou o motorista no caminhão dele, já faz uns dias já. Tinha decidido parar de viajar, né? Sim. E aí, pelo fim, o pai, não, não tem problema. Se você não quer pôr o motorista estranho no seu caminhão, eu vou, nós faz um jeito aí, nós se ajuda e aí não é certo, né? Tem que dar, a família tem que estar junto. É isso aí, obrigada, teu coração. E é isso aí, moçada. A partir de agora, ó, é pro seu cargo que vocês vão pagar o café. Tudo de bom. Lá vai o pai. Que Deus abençoe, que Deus acompanhe. Gente, vocês não têm noção do tamanho da gratidão que eu tenho pela família que Deus me deu. Esse acompanheirismo de um ajudar o outro, um tapar o outro, um embarcar no projeto, no sonho do outro, isso aí não tem nada que pague. Fique com Deus. Que Deus acompanhe. Que Deus abençoe, que Deus abençoe.